Eu vendo vocês cantarem aqui juntos agora Não, não, não Eu me vontade de ouvir vocês cantarem um dueto que eu já vi em outra oportunidade E por favor, vocês fazendo então aí Uma dupla sertaneja Cantando uma música do Rosa Saron versão sertanejo Ah, e agora? O Renato sabe Em você eu sei me sinto forte Em você eu tema minhas fat E eu sei que isso veio de você Você Genial, genial Genial, genial